Junte-se ao combate e seja uma lenda Junte-se ao combate e seja uma lenda E se for novo por aqui, já se inscreve no canal Também deixa o seu like, é muito importante, ajuda demais o canal a crescer E sem mais delongas, bora pro vídeo E bom galera, é o seguinte então, tá aqui a nova troca de token que acabou de liberar aqui pra gente no Free Fire Então esse aqui é o token Esfera Azul que você tem que tá juntando aí pra tá trocando por algumas skins, por alguns itens Nessa nova troca de token do Free Fire que vai de hoje, dia 25 de maio até o dia 22 de junho Então você tem praticamente um mês aí pra tá juntando esse token Esfera Azul E tá trocando por alguns itens aqui nessa nova troca de token Então você pode tá coletando aqui esse pacote aqui FFCS, o discípulo das lâminas Uma skin bem legal, bem da hora que você pode coletar Também tem esse pacote GW 2018 Você pode tá coletando nessa troca de token Também tem o pacote feminino aqui né, do GW 2018 Outra skin que você pode coletar aqui Tem essa M4A1 do FFCS, também uma skin que você pode coletar aqui Tem essa outra arma aqui, a grosa do FFCS Também tem a mochila Tem o emote aqui da raposa né, você pode coletar Tem essa jaqueta de couro aqui Também tem essa calça de couro Tem pinturas faciais aqui né, então tem essa aqui do Brasil Tem várias pinturas faciais que você pode tá coletando aqui nessa troca de token né Então tem várias aqui que você pode tá escolhendo Então agora eu vou tá mostrando pra vocês como você vai fazer Pra tá juntando esse token Esfera Azul E tá trocando aqui por algumas skins nessa nova troca de token que acabou de liberar aqui pra gente E bom galera, então é o seguinte Pra você tá conseguindo coletar o token Esfera Azul Você vai ter que tá comprando essa caixa aqui Estrela Azul Infelizmente é o único método que tem pra você tá conseguindo Os tokens é comprando essa caixa aqui que custa 30 diamantes Cada caixa E ao abrir essa caixa você pode tá pegando as skins aqui né De maneira direta ao abrir a caixa Ou se você não tiver a sorte aí de pegar a skin Você pode tá juntando aí né Os tokens de Esfera Azul pra tá trocando naquela troca de token que eu acabei de mostrar pra vocês Então você pode coletar aqui 10 tokens 5 tokens 2 tokens Ou token Ao abrir essa caixa né Então vou tá comprando agora algumas caixas aqui junto com vocês Vamos ver o que a gente consegue tá coletando Então vamos comprar aqui Uma caixa, vamos abrir Conseguimos aí jaqueta de couro Vamos dar um ok Vamos comprar outra caixa aqui Mais 30 diamantes Vamos ver Conseguimos aí um token Esfera Azul Vamos dar um ok aqui Vamos comprar outra caixa aqui Vamos ver Vamos abrir aqui Outro token Esfera Azul Então basicamente é assim que você vai fazer Você vai ir comprando as caixas aqui Se você quiser pegar as skins Você vai comprando a caixa aqui E você pode tá ganhando a skin de maneira direta Ou então juntando os tokens Pra tá trocando naquela troca de token Então deixa aí nos comentários a opinião de vocês Sobre esse novo evento aqui de troca de token Se vocês gostaram Se vocês não gostaram Qual skin aí vocês pretendem tá coletando né Então deixa aí a opinião de vocês aí nos comentários Que é muito importante Junte-se ao combate E seja uma lenda E bom galera O vídeo foi esse então Vídeo rápido aqui Só pra tá mostrando pra vocês aí Como tá coletando O novo token Esfera Azul Que tá liberado aqui pra gente no Free Fire Então espero que você tenha gostado do vídeo Valeu a todo mundo que assistiu E até a próxima Falou Junte-se ao combate E seja uma lenda